Olá para você que acompanha a TV Assis City, nós estamos começando mais uma edição do programa Resumão do Dia e eu vou apresentar para vocês algumas notícias que foram destaque em Assis e também na nossa região. Lembrando que vocês podem acompanhar essas e outras notícias pelo nosso site, pela nossa página do Facebook, também pelo nosso Instagram, além da nossa programação no canal do YouTube. E para começar nós falamos sobre o Festival de Música Sertaneja de Pedrinhas Paulista, que foi realizado no último sábado, dia 26 de abril. A grande dupla vencedora foi dos assisenses Joyce e Jeremias, que conquistaram o primeiro lugar. Em segundo lugar ficou a dupla Juliane e Gabriel, de Palmital, enquanto os terceiros colocados foram os músicos Rodinei e Roberto, daqui de Assis. O evento integra as comemorações do Dia do Trabalhador, que teve ainda atrações como Torneio de Malha no Campo de Malha do Bosquinho, Torneio de Truco, Desafio de Botcha, Torneio de Voleio Feminino 4x4 e muito mais. A programação segue, né, nesta terça-feira, dia 30, com o show da Banda Brasil Sul, a partir das 9 horas da noite. Já no dia 1º de maio, feriado nacional, ocorre o tradicional torneio de futebol society no estádio municipal Pedro Costa Filho, a partir das 8 horas da manhã. E neste domingo, dia 28 de abril, morreu o eletricista automotivo Valério Vieira Pinto, de 43 anos, que era morador de Assis. O caso ocorreu durante uma pescaria no Rio do Bagre, localizado no distrito São Benedito de Cândido Mota. Segundo o boletim de ocorrência registrado pelo Corpo de Bombeiros, um amigo que acompanhava a pescaria, relatou que durante a manhã, Valério foi pescar sozinho em um ponto do rio e demorou para retornar. O amigo foi então procurá-lo, mas infelizmente já encontrou o Corpo de Valério submerso no rio. A polícia militar foi acionada, juntamente com o Corpo de Bombeiros, e acompanharam a ocorrência. O Corpo de Valério foi velado no Centro Funerário São Vicente e seu enterro ocorreu às 16 horas no cemitério municipal de Assis. Nossos sentimentos aos familiares e amigos. E também neste final de semana, uma ocorrência chamou a atenção dos leitores do Assis City. No final da tarde deste domingo, dia 28, policiais militares foram chamados até o endereço no Parque das Acácias, em Assis, para acompanhar uma ocorrência de desentendimento entre vizinhos. A mulher de 47 anos relatou aos policiais que o seu vizinho, um rapaz de 25 anos, ouve música com um som muito alto e também faz uso de entorpecentes do lado da sua casa. Ela afirmou que teria perdido a cabeça e o agredido com golpes de cabo de vassoura nas costas. A mulher disse ainda que já reclamou para o rapaz da altura do som, mas que ele a ignora. Ela também informou que já chamou a polícia diversas outras vezes, sempre pelo mesmo motivo. O rapaz disse aos policiais que as acusações da vizinha não procedem e que ele irá se mudar, sendo orientado sobre o direito de representar contra a mulher pelo crime de lesão corporal pelo prazo de seis meses. E nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o programa resumão do dia do Assis City. Atração Fiat tem uma equipe completa de profissionais treinados pela fábrica que atuam no ramo de compra e venda de veículos novos da marca Fiat e seminovos multimarcas. Surpreenda-se com o atendimento e facilidade de negociação que a atração Fiat de Assis e Paraguaçu oferece para você. A culinária caseira no café da manhã e no almoço é deliciosa. Acompanhada do barulho de água, natureza e animais, esse é o Café na Roça, um restaurante que oferece todo o aconchego da zona rural para você se divertir com toda a sua família. Conheça o Café na Roça de Kátia Paim. Voltando ao resumão do dia, o destaque agora é para a previsão do tempo nesta semana. Logo pela manhã desta segunda-feira, uma forte neblina cobriu as ruas de Assis em diversos pontos da cidade, mas o sol brilhou forte também durante a tarde. Segundo o Climatempo, a previsão é que o tempo siga firme até quarta-feira, quando a previsão é de 18 milímetros de chuva. Para quem quer curtir o feriado do Dia do Trabalhador com tranquilidade, as chances são de chuva dentro da média e as temperaturas devem variar entre 17 e 27 graus. Na quinta-feira, dia 2 de maio, o sol deve aparecer com algumas nuvens, enquanto a variação de temperatura deve ser entre 18 e 28 graus. Finalizando a semana, na sexta-feira, os termômetros devem registrar a mínima de 19 e máxima de 29 graus em Assis. E se você gosta de esportes, a Liga Assisense de Esportes, com o apoio da Prefeitura de Assis, informa que estão abertas as inscrições para o Campeonato de Futebol Amador e também para o Campeonato Master 50. As inscrições vão até o dia 3 de maio e não haverá prorrogações desse prazo, então fique atento. Para saber como participar, é só acessar o nosso site www.assiscity.com. E para quem está em busca de uma oportunidade de emprego, a loja de roupa infantil Petipá está com uma vaga de emprego aberta para o cargo de vendedor em Assis. Dentre os requisitos, os interessados devem ter foco em resultados, experiência com vendas, boa comunicação, organização, proatividade e, claro, muita paixão por crianças. Os currículos podem ser enviados até o dia 3 de maio pelo e-mail, que você pode acessar diretamente na nossa matéria. É só entrar a www.assiscity.com e buscar pela editoria Emprego. E já estão abertas as inscrições para o concurso da Rainha da FICAR 2019. As candidatas vão poder se inscrever até o dia 25 de maio, então fiquem atentas. O concurso irá eleger a rainha, além da primeira e também da segunda princesa do evento, que ocorre de 10 a 14 de julho. Para realizar a inscrição, é preciso acessar o site, preencher o formulário e encaminhar o e-mail com algumas informações, documentos e também uma foto de corpo inteiro. Poderão se inscrever mulheres com idades entre 16 e 25 anos, que devem ser completados até a data do concurso. Podem participar também candidatas das cidades de Assis, Tarumã, Cândido Mota, Florinha, Pedrinhas Paulista, Palmital e outras tantas cidades da nossa região. O regulamento completo já está disponível no site e para acessar é só entrar no AssisCity. Bom, essa foi mais uma edição do programa Resumão do Dia. Lembrando mais uma vez que vocês podem acessar essas e outras notícias na nossa página do Facebook, no nosso Instagram, conferir a nossa programação no canal do YouTube e também, claro, acessar o nosso site, que é www.assiscity.com. Vocês também podem entrar em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 18998004144. Eu me despeço agora e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho